Desativado em novembro de 2022, a estrutura do Hospital Municipal de Anápolis, Jamel Sicílio, está assim completamente abandonada. Acompanhado do prefeito de Anápolis, Roberto Naves, a deputada estadual Vivian Naves visitou a unidade na manhã desta segunda-feira. Vivian destinou toda a emenda parlamentar a que tem direito, 11 milhões de reais, para construir aqui a primeira UPA da Mulher do Brasil. Essa é a primeira vez que um deputado destina 100% das verbas para uma única cidade. Os moldes que o prefeito criou a UPA pediátrica, eu também tive a ideia de fazer uma UPA da Mulher Anápolis, para poder realmente fortalecer a rede de proteção da mulher. Eu acho que a saúde anda de mãos dadas com a assistência social e mais esse equipamento aí vai fortalecer bastante a rede de proteção da mulher, que já é uma das melhores do estado de Goiás aqui em Anápolis. Depois de ver a situação do antigo hospital, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, disse que vai ser preciso não apenas uma reforma, mas uma reconstrução do ambiente. A situação do prédio, ele tem contaminação nas paredes, a questão das infiltrações nem se fala, reboco caindo, teto caindo, então muitos dos ambientes, o piso já está em condição muito degradante, então é realmente um prédio numa situação muito complicada, é um prédio complexo de ser reconstruído, porque muita coisa que não vai aproveitar. A estrutura do hospital municipal Jamel Sicílio tem mais de 3 mil metros quadrados e está praticamente condenada. Olha a situação do teto como está, as paredes também estão na mesma situação, olha como é que está aqui uma pia que funcionava nessa ala do hospital. A ideia é destruir boa parte disso e reconstruir, para que aqui funcione a nova UPA da Mulher. A ideia é que a gente consiga trazer diagnóstico além da UPA, que é uma unidade de pronto atendimento. Então todos os atendimentos emergenciais, quanto a exames diagnósticos e tratamento também da mulher, é o que a gente está tentando trazer para cá. Então o que hoje existe no CAIS Mulher, todos os serviços serão trazidos para cá e ainda mais a criação da questão do pronto atendimento. Nós mulheres precisamos de um local não só de atendimento, mas esse aqui vai ser um local de acolhimento de todas as mulheres de Anápolis e de outras regiões também que tem aqui como polo para atendimento na área da saúde. As obras de reconstrução do prédio devem começar em janeiro do ano que vem. E a previsão é que a UPA comece a funcionar em novembro do próximo ano. Já foi feito todo o levantamento da planta baixa desse prédio e o que nós vamos fazer agora durante esse finalzinho de ano é a adaptação dos projetos do governo federal através do Ministério da Saúde com a estrutura que nós temos aqui para a gente definir o que tem que ser reconstruído, o que tem que ser demolido, o que pode aproveitar, o que não pode aproveitar. E aí no mês de janeiro, se Deus quiser, a primeira dama e deputada Vivian Naves vai estar aqui para a gente poder dar ordem de serviço dessa tão importante unidade de saúde que vai ser a UPA da Mulher Anapolina.